E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na leitura que fica no Shopping Grand Plaza em Santo André e vou fazer um mini tourzinho pra vocês, então se vocês estavam com saudade desse tipo de vídeo já deixem o like e vamos lá! Eu tô aqui no Shopping Grand Plaza e é a primeira vez que eu entro na leitura desse shopping normalmente eu ia na do Shopping Light e assim, já tô encantada pela quantidade de caderno inteligente que tem olha isso tem bastante refio a média de preços, olha só, esse aqui que é o G+, tá R$189 esse do pequenininho aqui, o A5, tá R$109 o Onix que eu amo, tá R$149 do tamanho médio ó, esse aqui do grande, tá R$169 tem essa parte aqui, que tá muito fofinha de apontador borrachinhas gente, hoje vai ser um tour meio rápido porque eu tô com pressa mas só pra vocês verem mais ou menos o que tem aqui porque tem muita coisinha linda e se vocês quiserem que eu volte e mostre com muitos detalhes mostrando os preços, tudo certinho me avisem nos comentários que eu volto esse canal tava meio abandonado mas eu quero voltar a postar com a mesma frequência que eu postava antes toda segunda, quarta e sexta olha, de colocar no lápis aqui tem um monte de carimbinho tem esses kits de lápis, borracha dinossauro ai, olha essas aqui muito bonitinhas vou ir vendo o que me chama mais atenção será que eu encontro alguma novidade? volta às aulas, tá chegando e vocês, já renovaram o material escolar de vocês? amo esse marca desse, de paixão olha, Cosmic Color legal olha que bonitinho, minizinho acho que eu nunca testei desse não, acho não tenho certeza que eu nunca testei daquele olha que diferente desse eu nunca vi apontador com depósito tipo, tipo em tecido que diferente meu, esse tema apaixonado, sério monte de lápis lápis CZ Spiro maravilhosa olha, essas canetas são muito bonitas gente, aqui tem muita coisa linda tô chocada porque, ó além de ter em cima tem um monte de coisa embaixo é tipo, muita coisa ribold marca de sapagável minizinho Stabilo Boss lápis de cor gente, muita opção olha o tanto de post-it olha o tanto de post-it gente, esse aqui é a coisinha mais linda marcador de páginas ai, esse aqui é muito lindinho gente massinha olha, aqui tem umas coisinhas do Harry Potter que coisinhas fofas olha, do Stitch nossa, essas canetas glitterosas R$19,90 e essa aqui toda peludinha que diferente olha, aqui tem mais alguns kits nossa, esse kit é muito legal mas olha o preço disso kit dos sonhos Tris Vibes que legal esse eu nunca tinha visto nossa, esse kit Ginza tá muito lindo esse kit tá diferente também tem algumas coisas eletrônicas pra cá tem um monte de livro e é isso galera foi um tour assim bem rapidinho deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não mostrei eu acho aqui embaixo eu mostrei eu acho que eu não mostrei aqui embaixo olha esse aqui da BRW o preço tá super em conta ai, que bonitinho esse kit, gente olha isso detectora de dinheiro falso que legal nossa, olha esse kit da Molin é muito baratinho eu não sabia que era tão em conta esses kits ué, pera joker office a joker office plagiou a sis chocada nossa, que cara de pau que cara de pau e é praticamente o mesmo preço não, pera eu fiquei chocada com essa com essa informação tris vibes olha esse kitzinho da New Pain gente, sério eu fiquei chocada vou ficar reflexivo o dia inteiro nossa, isso é muito bonitinha deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui eu já mostrei aqui em cima é galera, então o torzinho foi esse mostrei bem por cima mesmo e ali em cima está cheio de mochila tem mochilas muito bonitas então o vídeo foi esse espero muito que tenham gostado não esqueçam o like fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo beijos